Olá meus amigos do Estúdio Fonte, eu sou Olavo e trago hoje pra você um esclarecimento sobre misteriosos estalos acontecendo no Mixer Digital, tanto na UI24R quanto na XR18. Quer entender o que é e por que acontece? Fica comigo, chama a vinheta. Para não deixar vocês no suspense, eu vou começar com a demonstração. Eu vou demonstrar primeiro na UI24R, depois na XR18, são demonstrações rápidas, e aí então eu vou explicar pra você qual é o fundamento desse ruído e se você deve se preocupar com esse ruído ou não. Agora preste atenção, vocês ouvirão a expressão volume e também ouviram a expressão ganho. E eu já expliquei aqui no canal a diferença de volume e a diferença de ganho. E olha, isso não é uma particularidade de um Mixer Digital. Entenda, eu sempre digo pra vocês, os fundamentos do áudio estão aí, desde sempre, tanto para os equipamentos analógicos quanto para os equipamentos digitais. Eu sempre digo pra você, não adianta você entrar no mundo do áudio apenas comprando um Mixer Digital se você não conhece os fundamentos do áudio. Se você não sabe o que tem antes e depois da sua mesa. E digo mais hoje, né? Se você não sabe inclusive o que tem dentro da sua mesa. É muito importante você conhecer os fundamentos do áudio. Vamos lá então. Primeira demonstração com a UI24R. Aqui a manobra é bem simples. Eu estou pegando o canal 1 e estou subindo o volume do canal 1 até 0 dB. Estou deixando no volume nominal. Agora eu vou variar então o ganho do pré 1 da mesa, né? Que nesse momento está vinculado ao canal 1 da mesa. Você perceberá então alguns estalos e inclusive você vai perceber que o áudio ele varia como se fosse em degraus, em saltos, né? Não é uma variação constante como nós estamos acostumados. Por exemplo, no ajuste de uma mesa analógica. Então preste atenção. Cuidado pra você não tomar susto aí. Mas é até interessante se você tiver com fone de ouvido ou puder encostar aí no alto-falante do seu celular pra você ouvir melhor. Preste bem atenção nessa manobra e perceba esses estalinhos. note esse ruído variando em degraus. Escuta aí. Ok? Percebeu então? Então essa é a característica dessa variação do áudio aqui na UI24R. Agora vamos então pra XR18. Eu vou fazer o mesmo exercício. Eu peguei aqui, olha, o canal 1 da XR18. Também estou pegando o ajuste de volume do canal 1. Estou colocando aí, olha, em 0 dB, né? Estou deixando ele nominal. E agora nós vamos nas configurações de entrada desse canal. E a mesma coisa. Eu vou variar o ganho desse pré 1 da minha mesa. E vocês também vão perceber que aqui o som é um pouco diferente da UI24R, mas também você vai ouvir ali um ruído característico, inclusive com saltos no volume. Você percebe que não é uma variação constante, não é uma variação linear. Então mais uma vez, aproxima aí do ouvido ou coloca um fone. Cuidado pra não se assustar com o ruído. E vamos ouvir então como é essa variação desse áudio aqui na XR18. Então percebam que comparando uma mesa com a outra, né? O ruído é diferente, mas a característica é a mesma, né? Você tem ali uns estalinhos, uma aparece mais, outra aparece menos, né? Você tem ali as variações do áudio em degraus. Você percebe claramente que esse ganho, né? Ele está saltando níveis. Ele não é contínuo, ele não é linear. Agora, Olavo, por que que isso acontece, né? Está com defeito a minha mesa, né? Eu devo me preocupar com isso? Olha, eu vou mostrar alguns slides aqui pra você, pra você que é curioso, tá? Que gosta de entender do fundamento do áudio, pra você sacar aí, né? Se isso é um problema ou não da sua mesa e ficar um pouquinho mais tranquilo. Vamos lá. Essa não é uma aula de eletrônica, então não vou me aprofundar aqui em teorias de componentes pra vocês, né? Eu sei que o público-alvo aqui do canal quer trabalhar com áudio, né? Mas nem todo mundo tem formação em eletrônica. No entanto, eu reforço pra vocês. Quem entende um pouco mais de eletrônica tem um pouco mais de facilidade pra trabalhar com sistemas de som. Muito bem. O que você está vendo aqui na tela é um potenciômetro ou um resistor variável. Então, na eletrônica, nós temos um componente chamado resistor ou ainda resistência, que ele é responsável por promover uma certa resistência à passagem de corrente. E nós temos o nosso potenciômetro, que é um resistor variável, né? Então, nós temos aqui o símbolo dele, que seria o símbolo comum de um resistor, mas com essa seta indicando que eu posso variar o valor dessa resistência. Muita gente já deve ter visto um potenciômetro aí de perto. Existem também os potenciômetros deslizantes, né? Os faders da mesa são compostos por potenciômetros deslizantes. E se eu quiser ter uma visão interna do funcionamento desse potenciômetro, é só entender que entre os terminais externos do meu potenciômetro, eu tenho aqui um material que é capaz de promover uma resistência elétrica entre esses dois terminais. E nesse caso, nesse exemplo nosso aqui, eu tenho, por exemplo, uma resistência de 100 kOhms de ponta a ponta no meu potenciômetro. E eu tenho um terminal central que é um cursor que ele consegue passear em cima desse material. Então, o exemplo mais clássico é esse. Se esse cursor estiver parado aqui a 20% do caminho, por exemplo, eu posso considerar que eu tenho 20% do valor total da resistência entre esses dois terminais, e os outros 80% do valor total da resistência nesses outros terminais. Então, esse é o funcionamento básico de um potenciômetro que nós usaríamos aí para controlar, então, o volume e também, né, associado com outros componentes eletrônicos, o ganho do nosso pré-amplificador. Mas, Olavo, como é que eu consigo fazer com que um potenciômetro, né, ou um resistor, uma resistência variável, ela consiga mudar o seu valor mandando comandos digitais, né? Para isso, eu vou te dar um exemplo simples aqui, e eu já começo agradecendo ao nosso saudoso professor Newton Braga, e eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo alguns links, né, que levarão a esse material, a esses artigos, onde eu emprestei essas figuras para poder ilustrar para vocês esse conceito aqui de potenciômetro digital. Para quem é das antigas como eu, que comprava as revistas de eletrônica na banca de jornal, nós devemos bastante reconhecimento ao professor Newton Braga. Então, nessa imagem que eu tirei de um dos artigos dele, vocês têm aqui, olha, uma sequência de resistores de valores diferentes ligados em série. Agora, perceba que nessas seções eu tenho aqui chaves, isso mesmo, né, interruptores conectados em paralelo com esses resistores. E essa implementação toda desse circuito me traz aqui nas duas extremidades, né, o meu ponto onde eu quero extrair a resistência resultante dessa combinação de abertura e fechamento dessas chaves. Então, mesmo que você não entenda muito de eletrônica, perceba que se todas as chaves A, B, C e D estiverem abertas, a corrente elétrica, ela não tem por onde passar aqui no meio. Então, ela obrigatoriamente terá que circular por todas as resistências e voltar ao outro extremo. Portanto, a resistência total que eu terei entre esses dois pontos é a soma de todas essas quatro resistências. No entanto, se eu pressionar, né, se eu fechar a chave D, eu crio um curto nesse trecho do circuito. E a corrente elétrica vai preferir circular pela chave, que não apresenta nenhuma resistência, do que pelo próprio resistor lá em cima. Então, agora, eu tenho a corrente circulando por essa chave, e só então, como as demais chaves estão abertas, né, ela segue e circula apenas por essas três primeiras resistências. Então, agora, o valor total da resistência desses terminais será a soma dessas três, sendo que a resistência agora de 12K, ou de 12.000 Ohms, ficou de fora. Então, veja aqui, agora, com uma combinação de abertura e fechamento de chaves, de interruptores, propriamente dito, eu consigo valores diferentes de resistência. Agora, quem comanda essas chaves, né, se eu for remeter aí a um circuito mais rústico, né, um circuito mais simples, eu poderia usar até relês, onde eu mando um comando digital, e essa chave, né, esse relê abre ou fecha. Então, mandando um comando digital para cada um desses relês, e ordenando que ele se abra ou que ele se fecha, eu tenho, então, essa variação dessa resistência total desse conjunto. Então, tá aí uma forma de utilizar comandos digitais simples, né, abrir, fechar, ligar, desligar, para atuar nos valores dessa resistência. Agora, olha só que interessante, para não estender muito o vídeo, mas só para mostrar para você aqui, eu tenho um outro arranjo de chaves, resistores, e eu tenho até aqui um amplificador operacional, onde, nesse conjunto, na verdade, eu pretendo fazer uma conversão digital analógica. Ou seja, de acordo com as informações que eu mando para essas quatro chaves, que eu comandarei, né, digitalmente, alterando o estado dessas quatro chaves para aberta ou para fechada, mandando ali, né, nível lógico 1 ou nível lógico 0, de acordo com o posicionamento dessas chaves, eu tenho aqui em cima, olha só, uma fonte me fornecendo aí uma diferença de potencial de 10 volts. E, conforme a combinação dessas chaves, eu terei, então, uma tensão diferente sendo entregue para esse amplificador, portanto, aqui na saída, eu terei uma tensão diferente sendo fornecida para o meu circuito. Então, olha só, eu terei uma variação de tensão na saída através de informações digitais. Eu consigo fazer um conversor digital analógico. Então, a cada conjunto de chaves que eu abro ou fecho, eu tenho um caminho diferente para a corrente, eu tenho quedas de tensão diferente nesse circuito, portanto, eu consigo entregar tensões diferentes aqui na minha saída. Olha só que interessante, né? Um potenciômetro digital e eu tenho aqui um conversor digital analógico. Tudo isso faz parte aí, né? Das entranhas aí da sua mesa digital. Então, veja, é muito interessante, né? Você ter essa história de controlar remotamente, de você ter memórias, né? De você poder guardar os presets da sua mesa. Mas como que tudo isso acontece? Então, aqui está um pouquinho da essência dessa eletrônica para você. E tudo isso, né? Hoje, de uma forma mais moderna, onde todos esses componentes aqui você tem dentro de um microchip, por exemplo, né? É claro que não é só um chip desses, são vários, né? Cada um cuidando de uma função, cada um cuidando de um setor ali da mesa. Mas é só para você entender esse conceito de potenciômetro digital. Se você gosta de entender o que acontece dentro do seu sistema, está entendendo qual a importância de você conhecer tudo o que tem antes da sua mesa, depois da sua mesa, inclusive, né? Dentro da sua mesa, se você entende que conhecer os fundamentos de áudio é tão importante quanto saber operar o seu mixer digital, não perca. Está aí na tela para você. Sinais, cabos e conectores. Olavo, vamos lá. Por que você falou do potenciômetro digital, então? Um dos nossos inscritos deixou no comentário de um vídeo uma preocupação. Olavo, olha, eu subi aqui o volume do meu canal, aí eu fui lá alterar o ganho de entrada e percebi esses estalos na minha mesa. Cheguei a pedir para trocar a mesa e vi que na mesa que me entregaram nova, na garantia, é o mesmo barulho, o mesmo ruído. E daí? Isso é normal, né? Sim, não tem problema nenhum. Isso é característico do circuito. Cada estalinho desse que ele está ouvindo ali é um chaveamento que acontece dentro da mesa. E essa percepção que você tem do áudio alterar a intensidade dele em degraus, né? E não em forma constante é justamente por trabalhar com esse tipo de conversão analógica digital, com potenciômetros digitais, etc. Agora, um outro inscrito do canal, inclusive, chegou ali no comentário desse colega nosso que estava preocupado e comentou lá embaixo, né? Falou, não, pode ficar tranquilo. Isso aí tem a ver com a utilização de potenciômetros digitais dentro da mesa, né? E ele está correto. Eu achei muito interessante esse comentário e trouxe aqui pra vocês esse tema que é bem legal você saber um pouquinho do que tem dentro aí da sua mesa, tá? Na verdade, você não deve subir o volume do seu canal e depois tratar de ajustar o ganho. Pelo contrário, pra ajustar o ganho da nossa mesa, o nosso canal não precisa sequer estar aberto. Pode estar até em mudo. eu não preciso nem soltar som no sistema. Então, eu começo ajustando o ganho do pré da mesa. Então, eu começo ali falando naquele microfone ou tocando aquele instrumento de maneira normal, nominal, da mesma forma que eu vou fazer durante o evento, durante o show. Vou ajustando o pré da mesa, acerto esse ganho de entrada e só depois que eu vou liberar o som desse canal. Essa é a forma correta de atuar. Ok, pessoal? Um grande abraço pra vocês. Estúdio Fonte, Ensinar é Aprender!